É, sistema é corrupto E nesse mundo que a gente vive, véi Só os fortes sobrevivem É nóis, Júnior LMO na cena Rap PR Eu fecho os olhos e digo, ó senhor meu pai Peço que por favor me afaste desses levitrais A mídia aliena mentalmente as pessoas Passando para elas uma certa impressão boa Fala sério, pra mim isso é uma piada Paz, justiça e liberdade Pra todo ia ser uma massa Desumanamente visto como ameaça Mas com o passar do tempo, ganho prestígio Mostrando para todos o poder da rim Amigo, sistema é um inimigo Provocando violência Em vez de dar caderno, carrega ponto 40 Infelizmente, essa é a verdade Um a partir da paz, quem levou foi o craque Prefeito passa de carro e finge que não vê Agora na eleição, quer ibope na TV Eu não aguento, calado eu fico não Nem pense que a vida tem valor, aqui tem não Abuso de poder, ameaça e opressão Acabou a paz e o sossego no mundão Compreende? Então vou te mostrar De dez garotão, nove pensa em matar O rap é compromisso, sabotagem falou Mas é que esse mundo parece um matador Moleque revoltado, a mãe que muito chora Com treze de idade já usava uma pistola Aí eu pergunto agora o que adiantou Não quis saber de nada, se foi, se jogou Estava na esquina fumando com os a favor Descontraindo a mente, mas ele não esperava Dormiu no ponto, foi alvejado na calçada Governo não liga, é só uma estatística A mídia não mostra, é a maldade da polícia De monte tudo armado, tem uns que se estiga Chute na canela, na costela, na barriga Desigualdade social, abuso de autoridade Parece ser normal por essa localidade Eu tenho até nojo quando falo nesse assunto Ao ver a maldade desse governo injusto Moscou levou em quadro, tá ficando rotineiro Quando passa é olhando o tempo inteiro Assim não dá pra ficar sossegado mesmo No Senado eles tão lá de terno e gravata Desviando dinheiro pra sua conta lotada Pra tu só te desejo, é prisão, é pena máxima Infelizmente um sonho pra muito desinformado Que na luta sol a sol, se mata por um salário Até parece que já tava tudo agendado Na fuga, perdeu na troca e foi mais um finado Tristeza pra família que sonhava com a mudança E ao receber a notícia, perdeu a esperança Agora é mais um que a família perdeu a paz Que o sistema levou e que não volta jamais Na terra onde foja flagrante e espancar é certo Pra mídia foi mais um bandido pro cemitério E aí